Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, boa noite, boa noite, feliz de estar aqui mais uma vez, bom ver os irmãos, alguns amigos que vieram nos acompanhar, tem uns irmãos ali da nossa igreja, IMW Marambaia, Jefinho, o grande, esqueci o nome dele, mas é membro lá, eu sei que é, Otávio, é o que eu não queria falar o apelido dele, senão todo mundo ia saber, ia te chamar agora, mas Deus abençoe, bom estar aqui com vocês novamente, sempre o privilégio cultuar junto com vocês, falei para o pastor Xandão que só falta o café, porque eu já estou aqui, agora a gente tem que descer do Otá e partir para a mesa, eu já me convido assim, porque quem sabe vai que cola e alguém toca no coração, vem sentar na mesa, para mim um biscoito creme crack, um café de boa tá gente, sinto-me convidado por vocês, Ezequiel capítulo 37, foi nos dado essa responsabilidade e está no meio de outros homens que ministrou ontem, outro vai ministrar, é complicado, mas que Deus nos dê graça, porque maior aqui não é quem vai falar, é do que vai ser falado, e a minha preocupação é o quanto você está compreensível e acessível a entender o que Deus quer falar no seu coração, porque às vezes você quer ouvir o pregador, e isso é triste, você querer ouvir o pregador, eu queria que você ouvisse a palavra do pregador, o pregador vai embora e a palavra fica, então eu queria que você ficasse acessível não ao pregador, mas ao que a palavra do pregador, Ezequiel 37 versículo 1 diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e me encarregou para fora no Espírito do Senhor, a minha tradução é BKJ, King James, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muito no vale, e eis que eles estavam secos, e ele disse, e ele me disse, filho do homem, pode esses ossos reviver? E eu disse, ó Senhor, tu sabes, novamente ele me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei com que o fôlego entre vós faça-vos viver, e eu colocarei tendões sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e cobrirei com pele, e porei fôlego, e vós vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Escute isso aqui, profetizar é bom, é fato, é notório, eu sou de um tempo que quando a gente pregava sobre, ou falava sobre Ezequiel e Vale dos Ossos Secos, era ministrado aos nossos corações, para que a gente abrisse a boca, abra a boca e profetiza, abra a boca e profetiza, só que eu entendi, eu queria que vocês entendessem isso, não é somente daquilo que vamos falar, a profecia é de quem estamos falando, a profecia não é uma promessa e nem um agrado daquilo que precisa acontecer, a profecia é uma sentença de justiça na terra, que o homem querendo ou não, vai ter que receber. A profecia é para isso, não é para estímulo, para agraciar a igreja, deixar ela mais animada, é estímulo e capacidade de responsabilidade, porque eu quero que você perceba isso, todo mundo, todos que querem viver um propósito, primeiro, tem que entender que tem que ter responsabilidade, ingratos, meninos, irresponsáveis, nunca terão e viverão o propósito tanto que pedem, viverão o sonho, uma idealização de faculdade, uma idealização de trabalho, de projetos financeiros, isso são conquistas suas, o céu decretou, é que se faça na terra, é o que tem no céu, não é o que faça na terra, suba para o céu, você está aí? A profecia é descer o céu, a terra e a terra responder, com a mesma vigor que pediu, faça acontecer em mim e obedeça o céu. Não existe isso, deu querer algo e parece mais esse negócio de profetizar, parece mais simpatia de crente querendo que coisas boas aconteçam, fica eu dizendo, vou profetizar no nome de Jesus, segura as emoções, profetizar é o que o céu quer, não o que está no seu coração, por isso que Ezequiel capítulo 37, eu ministro aqui, traz o céu para a terra, quando o texto diz bem assim meu pastor, a mão do Senhor me tomou, me pegou, me agarrou, leia em qualquer tradução, eu só sei de uma coisa, ele estava na mão de Deus, quando o céu quer recorrer a terra, antes da terra responder qualquer coisa, já foi falado no céu que a terra precisava viver, só que a terra para viver e ver, alguém aqui na terra precisa ceder, e o problema é que esperamos que dos altares venham o ceder para que Deus fale, às vezes vai vir no meio de nós, em nós e através de nós, que não sobe nos altares, que não canta os hinos mais belos, que o céu tem uma resposta para aqueles que estão no nosso meio, esperamos de muito alto, uma mensagem que é tão simples, por isso que Ezequiel na mão de Deus, foi levado em espírito, em espírito ou em lugares, eu quero que você entenda isso, eu vou aplicar isso aqui, pela mão de Deus, ele foi levado a um lugar, que ele sabia o que era, eles sabiam quem eram, ele sabia, mas o Senhor queria mostrar o lugar e as pessoas como estavam internamente, o lugar estava deserto, e as pessoas estavam mortas, não existia, osso seco é morte, sem esperança, lembra do salmo, que pediam para eles dizer, cante, cante para nós agora, cante, vocês não louvam ao seu Senhor, em toda alegria, em toda tristeza, cante agora, porque vocês estão na beira do rio Kebar, cativos e prisioneiros, abandonados sem terra, cante agora, e eles sem fôlego e sem vigor, não cantaram, pegaram suas arpas, e colocaram, e peduraram nos salgueiros, e diziam, nunca cantaremos, perdemos a nossa casa, que a nossa língua se apegue ao céu da minha boca, se eu cantar novamente, a frustração, a tristeza tomou conta do povo, porque se apegaram ao lugar, se apegaram às circunstâncias, e Deus, para dar uma mensagem à terra, ele precisa usar alguém, e esse alguém foi Ezequiel, quando foi tomado em espírito, para dizer, assim está seu povo, não desistiram somente de pregar, não desistiram somente de cantar hinos a mim, desistiram da própria vida que eu dei a eles, esse é meu medo, o meu medo não é você, não quero pregar mais, não quero cantar mais, o meu medo é a desistência da vida que Deus te deu, o desistir do propósito que Deus implantou no seu coração, esse povo desistiu Ezequiel, fui tomado pelo espírito a vagar, num vale, num vale que eu nem queria pisar, e nesse vale tinha ossos, enquanto eu fui colocado lá, ele, sua mão, me fez passear ao redor do vale, e eu percebi, que eram muitos, e eram secos, escute isso, às vezes a sua palavra profética, é para fugir da realidade triste, que você vê o mundo ouvei você mesmo, às vezes a sua palavra profética, é só para ver se traz uma realidade nova, mas Deus para trazer uma realidade nova, precisa de uma atitude verdadeira, eu falei lá na nossa igreja, eu virei o ano, o pastor de Deus no culto, eu quero vê-lo, eu falei para um amigo, ele falou bem assim, e se você morrer, eu morri da melhor maneira que alguém poderia morrer, vendo o seu criador, estou cansado de sentir arrepio, estou cansado de me sentir bem na igreja, eu quero ver o Senhor, tem gente que vê demônio, capeta, vuto, pede para o pastor e orar, eu vi o vuto, vi uma sombra, o gato preto, não, aqui não tem isso não né, mas não consegue ver Deus, consegue sentir devagarzinho assim, quando a irmã louva assim, na alma, no espírito, e você, oh que alívio, parece um bandeja de um de pirona né, que coisa melancólica gente, que coisa melancólica, que você precisa de um estímulo para ver, não senti-lo, mas como ver Deus pastor, feche os seus olhos, crente vê, ou se vê, com os olhos fechados, com os olhos abertos, você enxerga o outro, os outros o altar, o pregador, com os olhos fechados, a tua mente faz um espelho aparecer na tua frente, e você começa a se enxergar me enxergando, eu enxergo quem? Aquele que disse que eu sou ele, aquele que disse que eu sou a imagem dele nós estamos querendo olhar para todos os lados, para ver uma direção que for, o que nós vamos fazer nesse ano de 2022, qual é a direção? Feche os olhos igreja, a primeira direção é tomar o passo decorrente da decisão que você tem que tomar na tua vida, a sua igreja só é uma resposta daquilo que você já está fazendo na tua vida eu vou repetir isso aqui, a tua igreja só será uma resposta daquilo que você já vem vivendo, pisando desde dezembro, não é agora, não é dia primeiro que começou o novo ano já tem que começar quando eu decidi mudar fui levado a um lugar que eu não queria, Deus vai nos levar, esse ano não é terror e nem maldição, Deus, para trazer um ambiente profético, é isso que eu estou orando em M.W. Marambai, um ambiente profético ele nos levará a lugares, aonde não dá para orar, mas alguém que ora vai orar não dá para pregar, mas alguém que acredita na pregação que prega vai pregar não dá para ficar com o olho fechado querendo sentir, vai ter que ficar com o olho aberto para ver Deus agir Deus vai nos colocar em lugares para que 2022 não seja uma maré mansa cotidiana dizendo que Deus vai realizar desejos se eu fosse você, lia um livro que eu estou lendo em PDF do Rodrigo Bibo o Deus que destrói sonhos vai acabar com a sua religiosidade vai acabar contigo você vai ter que dizer, pastor tem como batizar de novo é que naquela ideia eu só mergulhei na piscina, só molhei a roupa o Deus que destrói sonhos eu não vou falar não vou deixar você dar dinheiro para o Bibo mas é bom bom sabe por quê? porque desconstrói a fantasia metódica e utópica de quem nós estamos construindo como Deus Deus é e nunca deixará de ser porque não fez o que você quis Deus é e nunca deixará de ser só porque o ano passado não foi como você queria e hoje você ora e clama para que esse ano seja do jeito mas será que tem que ser do seu jeito ou do jeito de Deus? se for do jeito de Deus aperta o cinto, crente se for do jeito de Deus segura a saia, mulher se for do jeito de Deus a gente vai ter que voar a gente vai ter que gritar a gente vai chorar a gente vai pensar que está depressivo mas não é nossa alma gritando, gemendo eu estou sentindo o meu Criador eu clamo para que a igreja se rasgue em gritos de arrependimentos dizendo chegou a hora esse é o momento profético da igreja não é quando líderes evangélicos tomarão a política não é quando pastores vão para a rua fazer micareta é quando a igreja sabe que veio mudar o mundo e mudará primeiro quem ela é para mudar o mundo que ela tem que estar a igreja foi feita na terra para mudar o mundo eu não sei você não foi instituições não foi ONGs não foi associações e olha que eu já abri uma de sem recuperação já tomei conta de sem recuperação e eu pensei que ia mudar o mundo não, quem muda o mundo é a igreja quem vai mudar o mundo e ela foi feita para mudar o mundo é a igreja vamos ser colocados em lugares que queremos evitar sabemos que às vezes é mais fácil olhar para o outro lado que o outro lado deve ter mais vida aqui não tem mais vida aí Deus nos coloca nos coloca e nos dá umas perguntas eu vou resumir isso aqui e nos pergunta filho do homem filho do homem filho do homem como é seu nome? Gabriel é do nome de anjo filho do homem pode esses ossos reviver? fala no microfone está funcionando pode reviver esse processo? com Deus pode esse é o nosso problema esse é o nosso problema só está moderninho de bermuda de boné mas ainda quer ser espiritual sem precisar não é se Deus quer é se eu acredito Deus não perguntou se você pode ele perguntou a você não perguntou a ele ele não quer uma resposta que ele sabe que ele é ele quer uma resposta que está no seu coração e você não tem coragem de falar porque você quer espiritualizar para Deus aquilo que ele já conhece seu coração vocês querem espiritualizar o momento porque ai se Deus se Deus se Deus fizer aí é fácil ele quer saber se você sabe por que amigos? ó vem os companheiros do curso como é que está? é perguntar para você e você ser sincero não acredito não ai ele ia chamar você para sentar e ia dizer então deixa que eu faço já que você não acredita agora no nosso orgulho querendo espiritualizar para um Deus que já é espírito um Deus que sonde esquadrinho o coração ele vai perguntar para você coisas que ele sabe que você deixou de acreditar e está lançando para ele uma responsabilidade que ele deu a você ele sabe que você está desistindo e ele não perguntou para você se ele faz ele perguntou para você se você acredita nós desistimos de coisas assim ó pulamos de projetos assim ó sabe por que? porque eu parei de acreditar porque não deu certo não deu certo não é porque não aconteceu é porque você parou de acreditar em você mesmo Deus retomará as gavetas que você fechou ele vai abrir vai voar fumaça e diz bem assim olha aqui Deus vai retomar conversas que você como macho o macho alfa isso bota uma pedra nesse assunto já está resolvido aí Deus todo poderoso é o martelo que esmiu sapenha quebra a pedra que você botou no assunto e bota o defunto para reviver de novo e diz bem assim se resolve macho se resolve macho as pessoas que você quer evitar Deus fará ela te chamar no whatsapp de novo cruz credo né sabe por que porque ele não está perguntando quem ele é ele quer saber se você sabe quem você é lança para Deus algo que ele sabe ele lança para você você acredita você está mesmo acreditando ou você está na empolgação profetizamos irmãos profetizamos ano novo vida nova somos uma multidão ou somos uma voz vou concluir isso aqui somos uma multidão ou somos uma voz profetiza filho do homem você retribuiu a mim aquilo que eu sei mas eu retribuo a você aquilo que eu quero que você acredite profetiza aí qual foi a profecia ossos secos levantem não ouve ossos a palavra do senhor para mim isso aqui é terrível pastor porque porque a voz é minha mas a palavra de quem a voz é minha palavra de quem a voz é minha palavra de quem a voz é minha palavra de quem estão ouvindo muito a sua voz mas quem dá vida quem dá vida a palavra nós achamos que profecia só é ouvir gritar e clamar o pastor me falou no áudio que é um tempo que a igreja vai viver durante esse ano de convergência e Deus cravou no meu coração essa necessidade de não só senti-lo no arrepio não só senti-lo na línguas estranhas não só senti-lo no choro mas vê-lo vê-lo admirá-lo igual cantar de salomão capítulo 3 se eu não me engano ouvi o meu noivo bater na porta e tremi toda quando fui abrir a porta o meu noivo já tinha ido procurei busquei perguntei a todos agora o noivo aonde está a minha noiva alguém está procurando alguém e os dois não estão se encontrando estão no mesmo ambiente mas não estão se vendo um está procurando leia isso um está procurando pelo outro ele bateu na porta a porta tremeu ela não atendeu estamos no mesmo ambiente estamos no mesmo lugar mas estamos distante um do outro procurando um sinal aonde está é só parar porque ele vai passar e eu vou vê-lo o meu noivo está aqui amada minha formosa minha nem o tempo pode apagar esse amor nem nem o fogo nem as ondas do mar pode destruir o que foi cravado entre nós mas estamos indo em linhas diferentes amada minha você me grita lá e eu te grito aqui você me pergunta por eles e eu te espero aqui o converdi para me ao colidir bater-se união para viver uma única coisa bater-se com tanta ansiedade com tanta força que eu não vou espiritualizar as minhas respostas serei sincero a terra e o céu ainda não estou pronto senhor mas eis-me aqui fazer igual a Isaías senhor eu quero ir mas os meus lábios me impedem porque são podres do ambiente que eu vivo você se dispôs a ir porque você revelou a sua humanidade não espiritualize porque eu sei quem você é agora eu quero que você se conheça quando Deus o chama Deus o chama para liberar uma palavra sobre aqueles ossos a voz era de Ezequiel só que ele chamava os ossos os ossos estavam vivos ou mortos vivos ou mortos mas ele disse ouvir ossos ouvir quem a mim se você ouvir a mim morrerei junto contigo ouvir a palavra do Senhor e ouve-se um reboliço a palavra profética sentença e a justiça do céu foi liberada na terra houve um reboliço e um ruído ossos começaram a se juntar um no outro a colidir a se juntar o que estava espalhado a se unir um que estava distante do outro pedaços de um do outro estavam longe ninguém se reconhecia do nada pedaços começaram a tomar forma começaram a tomar músculos e pele a profecia para nós a minha pregação hoje aqui não é só para metodista valentia é para o nosso Brasil a nossa bandeira tem assim ordem e progresso duas palavras que não são ótimas juntas não só são bonitas juntas é a prática de algo para chegar no objetivo sem ordem não existe progresso e não tem progresso se você não tiver ordem eu acho que quem foi inspirado a escrever estava com muito Deus para colocar no meio da nossa bandeira ordem e progresso porque quando a profecia foi lançada o ruído foi tomado o que estava espalhado e era numeroso começou a se juntar começaram a se reagrupar começaram a se organizar porque toda ordem da forma aquilo que não tinha só ouviu um amém vou pregar para você que deu amém toda profecia coloca ordem o que estava fora do lugar nunca agradará o ouvido do irresponsável ou de Deus obediente ou do conformado mas trará alusão e conforto para aquele que diz pode mover terra pode mover desestrutura tira meu chão senhor mas organiza o que está fora do lugar Deus nos desestabilizará por algum tempo por alguns momentos a gente vai dizer porque quando aonde mergulho agora ou continuo no barco qual era o lugar mais seguro para o marinheiro nunca será fora será sempre no navio tudo foi colocado no lugar tudo foi convergindo se unindo eu oro para o nosso Brasil para que as nossas igrejas as nossas igrejas não falo dos cnpj não falo das placas as nossas igrejas as nossas igrejas porque só há um tempo profético quando as igrejas falam uma só voz não existe uma profecia se a voz quem fala fala outra palavra não ser a palavra de Deus a gente está abrindo a boca para profetizar mas qual é a palavra que sai da nossa boca falamos A falamos B falamos C Deus está dividido em partículas e como ele trabalha nessa divisão dificilmente dificilmente nossas igrejas tem que começar a falar a mesma voz um tempo profético é que quando a igreja fala a mesma voz é porque ela ouve só um Deus e quando ela fala e ouve só um Deus é que ela quebra todas as liturgias todos tradicional livros toda doutrinação e diz Deus está falando apocalipse diz que quando Deus falou no céu ouve-se um silêncio se eu não me engano quase de meia hora assim igual você está fazendo agora sabe por quê porque quando ele fala a gente silencia para ouvir o que ele quer e ser o eco dele aqui na terra uma única voz uma única palavra é que vai trazer direcionamento para nossas igrejas vai trazer direcionamento para o teu altar que se chama casa está dividido está desigual está desalinhado eu queria ministrar para vocês que perguntaram para mim no trabalho eu convidei um amigo aí eu falo pastor não vai dar não eu falei assim para ele sabe por que não vai dar porque você só quer se ouvir você não quer ouvir Deus você quer se ouvir na boca do pregador você quer se ouvir no louvor da igreja você não quer ouvir Deus pastor eu posso eu não sei mas depois o senhor me corrige às vezes ser usado por Deus é perigoso perigoso porque o clamor de ser usado por Deus é dizer que eu tenho que sumir isso aqui que essa semana o senhor acredita pastor que essa semana final de semana do ano novo os irmãos que estavam comigo falam bem assim tem um metro e meio não tem não tem um metro não sei o que o irmão teve que me medir na parede para provar que eu tinha um metro e sessenta eu estou assim alegre porque eu provei que eu não tenho um metro e meio provei provei botou palma assim pastor um dois três nem sabia que um palma tinha vinte centímetros provado um metro e sessenta não falo mais um metro e meio no meu coração a a profecia e o profético que a gente precisa viver nesse ano é de coisas aleatórias que vão acontecer para eu alinhar com aquilo que eu tenho que viver são coisas aleatórias que vão acontecer porque Deus quer que eu fique apercebido daquilo que ele propositalmente vai fazer e eu tenho que perceber porque quem é filho em João 10 diz que conhece e ouve a voz do seu pastor ele gritará e a gente saberá que é ele lembra uma única voz só que minha preocupação é que para ele alinhar coisas aleatórias irão acontecer para eu estar apercebido ao que ele quer fazer e esse apercebido é desafios oportunidades que vão acontecer um filósofo chamado elacritro ele fala que nada muda nada muda nada muda a única coisa que não muda são os desafios que Deus coloca existe desafios que Deus coloca e Deus colocou um desafio e Ezequiel e colocou em nós para nós vivermos um extraordinário desafios difíceis não de fazer de perceber que é Deus fazendo eu penso que é o trabalho eu penso que a vida financeira é Deus propondo desafios para alinhar o meu coração com o dele é propor porque eu só sei que estou indo na mesma direção de Deus não é pelos passos é pela batida do coração não 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 quem era o coração de Deus aqui na terra quem era o segundo coração de Deus aqui na terra naquela época a gente nunca ia caminhar com Davi mas hoje a gente clama belo Davi segundo coração de Deus todo mundo quer ser igual a ele mas ninguém tem coragem de ter o coração que ele tinha alinhar não é fazer bonito é bater o coração de Deus na mesma batida você que tem filho ou quando você abraça alguém porque o sentido de abraço não é só você debruçar sobre o outro quando você abraça alinha o seu órgão chama coração com o do outro eu não sei se você já percebeu e quando alinha batem juntos no mesmo ritmo você já percebeu? não né é porque você só abraça você não alinha e nesse abraço Deus quer alinhar bater junto contigo dizendo que você não está só sendo abraçado por ele você está vivo por causa dele o seu coração está batendo porque o dele bateu primeiro por você você só está falando porque a palavra dele falou primeiro do que você eu era um desses ossos secos alguns anos atrás teve que vir um profeta maluco doido e profetizar para esse raquítico seco osso ter esperança sobre a voz e a palavra a voz de alguém aqui na terra e a palavra de Deus acreditando lá no céu realinhar a terra com o céu é deixar para trás muitos prazeres para viver responsabilidade de um propósito realinhar novamente vai dar trabalho gente a gente não consegue realinhar nosso horário para chegar cedo no culto a gente não consegue realinhar o nosso horário para quem sabe parar fazer algo administrar imagine realinhar o nosso coração novamente com o coração do criador não vai ser fácil mas só será difícil só será difícil se você endurecer ele que tem que bater por ele se você endurecer seu coração você nunca sentirá o coração de Deus levanta eu quero que você entenda isso aqui fique de pé fique de pé por favor antes de concluir eu quero ministrar algo eu quero como como o ambiente é propício profetizar no coração de vocês profetizar na vida de vocês algo gostoso algo bom de se ouvir alimento para nossa alma é a tua palavra Senhor algo revigorante e quebrador de ego é a tua palavra Senhor algo algo que realinha nos coloca numa direção é a tua palavra Senhor Ezequiel não pretendia e nem tinha o posicionamento de ir para vale e nem ver ossos mas você acredita eu posso descer posso descer pode descer cadê o pastor pode descer já fui pedindo descendo você acredita você acredita que Deus meu pastor Xandão vai fazer eu realinhar dando voltas em ambientes que eu pensei que já estava resolvido sabe por quê porque todas as vezes que você dá volta no mesmo lugar você não vê o mesmo lugar como você deu a primeira volta você dá uma volta você deu só 180 você já mudou a posição não é do mesmo jeito que você saiu todas as vezes que Deus permite você sair de um ambiente e partir para outro é para você não olhar para uma única direção é para você saber que tudo na sua vida depende de onde você está olhando não como quem sabe para realinhar é nós que precisamos nos mover e não os ossos quem sabe Douglas meu amigo Deus tem que me fazer passear de mão dada em lugares que eu quero evitar dá uma volta assim eu disse pai daqui não é tão feio não dá para o gasto por isso que casou né amém perceba não somos tão ruins que se a pessoa olhar com outros olhos em outra posição não enxergará a mesma coisa que Deus enxergou e eu ainda não vi quando a gente muda nossa posição de onde eu estava eu começo a me aproximar daquilo que eu só apontava e agora eu sinto de perto a gente duvida e critica porque a gente não sai do lugar e não se aproxima daquilo que eu tenho que fazer se aproxime mais se aproxime mais não é tão ruim como você pensa não é tão difícil como você imagina não é tão crítico como o seu coração está dizendo é só a posição que não está dando favor aos seus olhos enxergar o que aquilo é porque todas as vezes que você dá uma volta se você já tem um caminho decorado de trabalho casa trabalho casa se você for um cara percebido e atento você vai perceber que as casas mudaram já não são as mesmas as pessoas que você viu mudaram porque você já passou tanto que você já conhece e aquilo que era tão ruim tão feio ou aquela pessoa que você achava que estava na janela para fofocar não ela só queria ver a rua quanto mais eu enxergo quanto mais eu ando mais eu entendo o que Deus quer que eu fale quando ele mandar eu queria que você fechasse seus olhos e abrisse o seu coração agora eu não sei o que que está faltando a gente já está no terceiro dia desse ano estamos no terceiro dia desse ano então eu queria de verdade ministrar nos seus corações pai se há um tempo novo comece esse tempo novo agora dentro entre nós se há um tempo novo Senhor Jesus de alinhamento alinhamento significa relacionamento que não 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 ficamos mais no superficial que o Senhor agargue a nossa alma agora que o Senhor eleve os nossos corações a ti agora pai ministrando Senhor Jesus dons dons espirituais que ainda cremos oh pai dons que não são somente pela boca que nós vamos falar pelas mãos que vamos tocar ungir os pés que nós vamos Senhor Jesus andar é onde nós vamos pisar pai em nome de Jesus nós oramos a Deus Senhor que todas as sentenças no ambiente familiar sejam quebradas agora porque a palavra profética a palavra de profecia é uma sentença de justiça e de juízo para essa terra e chegou a hora da igreja que é o porta voz de Deus na terra entender o que Deus tem que dar justiça e juízo para algumas pessoas aqui hoje o juízo de Deus é o amor dele ministrado em verdade a justiça dele é justificando aquele que ele fala pai em nome de Jesus nós não vamos só sonhar pai nós vamos idealizar projetos e propósitos porque Senhor Jesus o meu coração agora é teu pai nós não vamos nos perder no meio do caminho entre o amado e amada nós ouviremos o Senhor chegar e estaremos prontos Senhor Jesus a te ver pai a tua igreja te ama pai eu estou pregando uma igreja que é apaixonada por ti mas essa paixão não pode Senhor Jesus apagar por causa das circunstâncias ela tem que ser acesa porque circunstâncias difíceis vão revelar não uma paixão mas um amor que nunca acaba um amor que suporta e crer em tudo que o Senhor é pai em nome de Jesus nós oramos ó pai nós oramos que sentenças em ambientes familiares Senhor Jesus no bairro em Murié se Satanás projetou algo Deus já tem decretado outra coisa para nós por isso em nome de Jesus ó pai em nome de Jesus nós clamamos eu queria que você clamasse eu queria que você orasse pode orar com a alma pode orar com o coração mas eu queria que saísse dos seus lábios a voz e as palavras daquele que faz os ossos reviverem aquele que é e que faz os ossos se realinharem e se transformarem no exército que eu pensei que nunca ia enxergar pai ainda há esperança para o nosso Brasil não é à toa que está escrito e nós amamos esse país ordem e progresso pai nós alinhamos o nosso coração como ordem há uma ordem há algo que tem que ser organizado e nós vamos progredir nós vamos crescer não em volume não em tamanho mas vamos crescer em intimidade em relacionamento com o nosso criador oh pai estamos aqui senhor Jesus no terceiro dia desse ano senhor Jesus temos a certeza que não temos o controle do que há de vir senhor Jesus não é pensamento positivo é tendo a certeza pai que quem tem uma vida senhor Jesus profética já tem uma justiça e algo decretado senhor Jesus passarão céus e terra mas a tua palavra permanecerá sim na virada do ano essa igreja decretou que haverá uma convergência o nosso coração baterá com o coração de Deus passarão tudo mas a tua palavra liberada nesse altar não passará pai em nome de Jesus que haja curas aqui hoje que haja cura senhor Jesus em quem está assistindo aqui agora pai senhor Jesus principados e demônios temem quando a igreja fala uma única voz pai principados e potestades tremem na base quando a igreja diz eu estou ouvindo a voz e eu estou entendendo a palavra oh aleluia oh aleluia com seus olhos fechados em nome de Jesus por favor ministre isso no seu coração deixe o Espírito Santo ministrar isso no seu coração há um tempo de nós sermos liberais senhor Jesus liberalidade na alma no corpo no Espírito é esses que o Senhor procura adoradores que adorem ao Pai as suas maiores aventuras as suas maiores guerras vai ser na alma vai ser no Espírito por isso que ele procura adoradores que adorem ao Senhor em Espírito em Espírito oh em Espírito oh em Espírito oh em Espírito em Espírito calabará duí sé calá duí sé labará candarabás sé duí calá vastu iedés lavá doí a sé em Espírito em Espírito o Senhor nos tomará pela tua mão, em espírito, o Senhor nos dará ordem, em espírito, oh, oh, nenhuma carne vai resistir, mas o espírito está forte, eis-nos aqui Senhor, eis-nos aqui Senhor, estamos prontos para essa guerra, não somos um hospital, somos uma base militar Senhor, estamos prontos a convocar outros que estão caídos pelo chão, famílias que estão sendo destruídas, em espírito, nós profetizaremos, em espírito, em espírito, em espírito, em espírito, em verdade, nós clamamos a Ti, o Senhor implantou uma palavra no nosso coração, e sobre nossa voz, nós daremos ordem, nós daremos ordem, para que tudo se realim, porque Ele, Ele está voltando, nós estamos realinhando, não é para viver o nosso sonho, nós estamos nos realinhando, não é para viver nossos projetos, nós estamos nos realinhando, porque Ele vem, Ele vem, Ele quer uma igreja só, um povo só, juntos, juntos, uma única voz, uma única palavra, levantando quem está caído, oh aleluia Jesus, ministra no coração dos Teus filhos, Pai, batiza com renovo na alma, batiza com renovo no coração, Senhor Jesus, que não sejamos só membros, sejamos a igreja constituída, lavada e remida pelo Teu sangue, sejamos Senhor Jesus, ah Senhor Jesus, o triunfante Senhor Jesus, aquele que aos infernos temerão, quando nós pisarmos o nosso pé, Satanás terá medo, quando você acordar pela manhã, Satanás tem medo, quando você diz, ah papai, porque ele sabe que você reconheceu sua paternidade, os demônios e principados, vão ter que pedir licença, para fazer alguma coisa, porque hoje tem um alinhamento, comigo e com o meu Criador, aleluia, aleluia, com seus olhos fechados, eles ministrarão, louvão no seu coração, e eu queria que você orasse agora, qual é o seu maior desafio, qual é o seu maior desafio, que você tem que vencer, qual é o seu maior desafio, ou, fale qual é, qual era o seu maior desafio, os meus caminhos são mais altos que os céus, aleluia, sobe aqui, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, vem me ver, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, sobe aqui, se der vontade de orar, se der vontade de dobrar os joelhos, se der vontade de chorar, chore, o choro está dizendo que a tua alma está dizendo, eu estou ouvindo a voz, eu estou ouvindo a voz, a voz me deu uma ordem, porque a voz acreditou em mim, sabe por que ela está falando com você? porque ela acreditou em você, há um relacionamento, mas eu preciso acreditar, nós somos superadores, aleluia, Vem me ver, sobe aqui, oh, feche seus olhos, vem me ver, que haja o ar, e eu, eu te quero, e eu, eu te busco, e eu, eu te quero, e eu, vou subindo, nós vamos bater, 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 até você abrir, nós vamos chamar, chamar, até você abrir, veja os olhos e veja o seu Deus, nós vamos buscar buscar, de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar, nós vamos bater, 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 até você abrir, nós vamos chamar, nós vamos chamar, 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 até você ouvir, nós vamos buscar, 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 de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar, eu te quero, levante suas mãos, levante suas mãos, escute isso aqui, no capítulo 1 e 2, no versículo 1 e 2, o Senhor, toma pela mão, em espírito, Ezequiel, e pela mão, faz com a mão, ele passear no vale, para olhar os ossos, no capítulo 3, no 1 e no 2, não tem voz, no 1 e no 2, não tem palavra, no 1 e no 2, só tem uma mão, se relacionando com o profeta, eu vou repetir isso aqui, você não foi ungido, você foi chamado, no versículo 1 e 2, tem uma mão, se relacionando com um profeta, um profeta, um profeta que não sabe o que fazer, mas a mão, que se relaciona com ele, a mão que aperta o coração dele, a mão que aperta a mão dele, vem comigo, vem comigo, você não vai arrumar as malas, vem comigo, você não vai entregar nada, vem comigo, eu estou falando para alguém aqui, essa noite, vem comigo, com a minha mão, eu te faço passear, não tem voz, não tem palavra, porque só dá para entender a voz, só dá para falar a palavra, aquele que se relaciona com a mão, você só vai conseguir, entender a voz, você só vai conseguir, ouvir a palavra, quando você se relacionar com a mão, que faz você andar, o seu movimento, cria relacionamento com o Criador, o seu movimento, com a vontade dele, faz você ser sensível, com a voz, e com a palavra, você só vai conseguir, ouvi-lo, e entendê-lo, quando você passear com ele, aleluia, ou, eu vejo Deus, pegando gente para passear, você vai ver coisas, que você disse, era para eu ver, Senhor, era para você acreditar, então, ministro, no seu coração, um tempo sobrenatural, aonde você só contará, testemunhos, do que Deus está fazendo, em você, e através de você, o que Deus está fazendo, em você, e através do seu casamento, o que Deus está fazendo, em você, e através da sua família, o que Deus está fazendo, em você, e através da sua igreja, porque, eu só consigo falar, quando eu consigo me relacionar, porque eu só posso falar, de quem eu conheço, eu só consigo falar dele, porque eu, eu o senti, e agora eu quero vê-lo, feche seus olhos, eu o senti, e agora eu quero vê-lo, eu só vou entender a voz, eu só vou dar sentido, a palavra, por causa da mão, que aperta o meu peito, oh, aleluia, pai ministro, no coração dos teus filhos, dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço, eu quero que a alma dele, Senhor Jesus, a todo dia, a todo tempo, sejam confortadas, porque dias difíceis, hão de acontecer, mas, estamos, coledino, indo, para o mesmo lugar, oh, e esse lugar, ninguém arranca de nós, é para o pai, ninguém, tira esse amor, de você, por isso, em nome de Jesus, oh pai, glorifico o teu nome, na tua casa, na tua igreja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, quanto de você receberam de Deus, levanta a mão assim, glória a Deus, eu creio, de um tempo profundo, de Espírito Santo de Deus, movendo o meu, movendo o seu coração, eu creio mesmo, que nossos olhos vão ver, ele se derrubou, ele se derrubou, ou,